Bom dia, Gabi. Bom dia, Fátima. Bom dia para todo mundo que está com a gente aqui no Encontro. O que temos aí hoje? Fátima, olha só, uma loja do interior aqui de São Paulo precisou tomar uma atitude drástica depois de inúmeros casos de assédio contra clientes e funcionárias. Essa loja precisou proibir a entrada de homens. Um cartaz na vitrine diz que é proibida a entrada de homens que depreciem suas mulheres, traiam suas companheiras e flertem com as atendentes. A dona da loja, Andréia Costa, disse que antes de tomar essa atitude, ela tentou uma outra alternativa. Ela criou uma espécie de sala de espera para os homens, mas, gente, eles não respeitavam e ficavam na área dos provadores ou até perto do estúdio de fotos, o que, claro, causava muito constrangimento entre as clientes e as modelos. Mas, olha, enquanto os homens são proibidos, os pets são bem-vindos, viu? Para eles tem água, biscoitinho e até ração. E, bom, gente, a volta às aulas chegando, né? E um assunto de muita preocupação entre os pais é justamente a compra de material escolar, né? Muita gente não sabe, tem dúvida do que a escola pode ou não exigir e o G1 fez uma reportagem para ajudar os pais nesse momento. Para quem não sabe, o material de uso coletivo não pode ser cobrado pela escola. E aí entra nessa categoria papel higiênico, o giz, esponja de limpeza, enfim, essas coisas, né? E o material que o responsável enviou e que não foi usado, bom, esse material tem que ser devolvido no final do ano letivo. Essa lista, gente, ela é longa e ela continua aqui no aplicativo do G1. Então, aqui a gente tira outras dúvidas e para você continuar bem informado, saber dos seus direitos, é só baixar o aplicativo do G1. E agora, Fátima, para tudo. Mas para tudo, porque eu quero que vocês assistam a esse vídeo que é fofo demais. Esse é o Joshua, ele é um goiano que mora nos Estados Unidos e só tem dois anos, tá? Ele já é conhecido como um super baby por razões óbvias, né, gente? Ele domina esses golpes de taekwondo que vocês estão vendo. E vocês estão achando que o sucesso é só nas redes? Não, não, não. O pai do Joshua disse que a Marvel viu uma apresentação e está querendo que ele participe de alguns filmes. Eu não sei vocês, mas eu estou absolutamente encantada pelo Joshua, Fátima. Eu, eu fiquei encantada e apavorada dele chutar aquela árvore e quebrar os dedinhos, mas tudo bem. Preocupação de mãe, mas... O pai, gente, é importante dizer, o pai é um atleta, treina o Joshua desde os sete meses, tem um domínio ali, né, da técnica. Que sorte do Joshua ser filho dele, porque se era meu, eu falava, não, chuta a árvore. Mas, quer dizer, ia tolir um atleta futuramente, né? Mas que lindo, maravilhoso. Meus sobrinhos, eu não deixo chutar a árvore, não, que eu tenho medo de machucar. E que equilíbrio impressionante para uma criança dessa idade, ainda de fralda, eu dei aula também de dança, ficar numa perninha só, naquela altura, ó, de tirar o chapéu e bater palma mesmo. É um diferencial esse menino. Uma graça. Obrigada, Gabi, adorei. Um beijo, gente. Até amanhã, beijo. Tchau.